Vamos lá minha gente, cada um fazendo sua parte Pra preservar a natureza e ser só felicidade É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? Faz um tempo que não sobe, o chão tá estruicado Falta água para as plantas, para a gente, para o gado Não adianta oração, se a gente não mudar Precisamos de ação pra natureza melhorar É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? Se a situação tá triste, não podemos desanimar Nem precisa achar os culpados, tem que unir pra consertar Aprendi a durar lição, muitas árvores vou plantar Vou cuidar da minha nascente, pra ter a ave não faltar É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? É água lá em cima, é falta cá embaixo É água aqui da vida, sem ela o que é que eu faço? Ah, minha gente, vamos usar a água com responsabilidade No campo e na cidade